Música Vamos apresentar o time, todos os nossos árbitros molhados estão voltando e colocando a time. Lembrando que o olho delas são as atuais campeãs brasileiras, gaste tudo o preço de um milhão de vezes, nem sei de todos os meus irmãos, alguma coisa simples. As regras são, 0 é Peter, 1.1 é Miada e Adalara, 24 Vinhas, 300 Esparta, 3007 Juliás, 666, 1 beijos, 833 Kilo a hora, 87 Kilo a hora, 98 Kilo a hora, 98 Kilo a hora, сколько Breaking, Nana, Dede, 522 Kilo clima, 36 Kilo a hora, 98 Kilo a hora, 98 Kilo a hora, 96 Kilo a hora, 80 Kilo a hora. A gente vai fazer o que? A gente vai fazer o que? As leis são... As leis são... As leis são... Vou apresentar a gente pra cantar a igreja e vamos estar dizendo que ela nasceu Vamos estar desesperada Vamos estar? Foi só que ela só tinha de mim Abreu na sala 13, 4 e 1 1, 3, 1, 1, 2 1, 4, 8, Sakura 1, 8, 1, 5, Hora 19, 4, Hora 19, 4, Hora 19, 4, Hora 20, 8, Chaião 2, 1, 2, 3, 1, 2 23, Uda 23, 1, Benjamin Hel 23, 2, 3, 1, Benjamin Hel Vinte e sete, Brown Stars, que não vai jogar, mas não vai jogar. Trinta e quatro, o Júlia. Quatro, o Júlia. Quatro, o Júlia. Seve oito, Ladylike. Oito, oito, Pátio. Oito, o Júlia. Cinco, zero, cinco, Paulina, que é a Rafa. E temos também a 6,6,7, que é a vaga e o 5% do mundo que está agora. Ai, que é o objetivo de evitar isso mesmo! Palmas para as Ladylike! E vamos fazer o jogo maravilhoso! Eu tenho um técnico, que vai ajudar o jogo de jogo. A gente vai ver as loucicultas, A gente tem que fazer uma coisa que a gente faz fazer uma coisa que a gente faz com atenção. Ter a importância no negócio, como a Grenal do Nego, praticamente. Começando com a OASP 87 no Tinha Azul e 88 no Bádio do Granado. Então temos um aumento de crédito que a gente faz um aumento de crédito local e certo. A gente vai fazer um aumento de crédito local quando a gente faz um aumento de crédito local. Aqui, antes de eu pegar o Pernas Língua, até o Pernas Língua. Em OASP 80 no Tinha Azul e A good friends sofreram o aparência local. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?